Olha o que que chegou aqui em minhas mãos Sorvete Bean Jerry's Chocolate Fudge Brown Tea Olha que legal Caiu Ai ai Olha que bonito Quanto custa esse chocolate aqui paixão? Esse sorvete? 50 reais? Oi Tem que ver se é bom né Mais ou menos 50 reais um potezinho desse aqui ó Agora vamos ver Se ele vale a pena Olha que legal Aqui ó Esse aqui é um brown tea vegano Até esqueci de falar ó Esse aqui Ele é vegano ó Vamos ver o sabor dele O outro que eu comi era vegano também? Não Tem muito gosto de chocolate Apesar que o chocolate não vem do animal né Ele tem uns pedaços de cup dentro Eu acho que eu achei esquisito Por exemplo que não tem leite eu acho Que o vegano nada é derivado do animal Então não deve ter leite Mas é muito gostoso esse aqui Uma delícia E gostoso Mais um Mais um Tem 136 calorias 17 carboidratos 17 carboidratos Tem açúcar Proteína Não tem gordura trans Tem fibra E 28 miligramas de sódio Ele contém amêndoa Cervada Cevada Derivado da soja E de trigo Ele pode conter amendoim Avelã Castanha de caju Castanha do Pará Macadâmia Noz Nozes E pistache É uma Delícia Aqui ó Vingery Vegano